Olá, Cassiano Bittencourt para a divulgação do que teremos nesse futuro próximo no canal. Finalmente, depois de muito conversar e resolver, conseguimos engatilhar algo aí para o cuidado psicológico de vocês. A galera sempre me pergunta como eu controlo o meu psicológico. Grande parte vem de experiência de vida, bater a cabeça, tentativa e erro, e aí aprendendo o que funciona. Eu sempre coloco o fato de se conhecer como algo bem relevante. Acho que é muito importante entender o que você tem de gatilho, o que te faz estressar mais, estressar menos, reagir mais positivamente, reagir menos positivamente. Isso muda bastante de pessoa em pessoa. Nesse sentido, eu pretendo apresentar algo no próximo sábado, que se eu tivesse tido acesso mais cedo, bem mais cedo, teria me poupado dessa... a mentalidade que a gente tem bastante no mundo em geral, sabe? Do aprendizado de lidar com saúde mental, com a capacidade de conter o psicológico, de ter uma estabilidade psicológica, psíquica, que é muito baseado no erro e acerto. Eu tento, não dá certo, eu afundo, aí eu tento de novo, não dá certo, até que uma hora acerto. Não vejo a necessidade, com a existência desse tipo de ferramenta, da gente sempre fazer a coisa na base do erro e acerto, é muito mais uma questão de entender quem é você e aí justamente conseguir trabalhar com isso. Eu não sei se a galera lembra, mas várias vezes no Instagram eu coloco lá o desenhinho dos gatinhos fazendo várias coisas. Uns indo para a academia, outros lendo, outros assistindo TV, outros comendo pipoca, justamente porque oscila bastante de pessoa para pessoa o como a gente é afetado pelas pressões do mundo e o como a gente pode lidar com aquilo dentro da nossa psique, dentro de quem a gente é. Eu conseguiria, tendo acesso a essas ferramentas, se tivesse assistido antes, de qualquer forma fiz análise, é bem interessante, ter mais assertividade do que me afeta e justamente entender as partes que me deixam pressionados e como carregar essa pressão para uma parte boa. Eu vejo a ferramenta dessa forma, é algo que ajuda a se compreender, melhor não vou dizer o que é aqui, porque a graça toda é que vocês tenham de fato uma explicação aprofundada de quem efetivamente sabe fazer isso no sábado que vem, dia 22. Então é algo que pode ajudar a se compreender melhor e por conseguinte lidar melhor com o emocional e aí acabar justamente não tendo dor de barriga, falta de sono, enjoo, queimação, gastrite por causa de investimentos no mercado financeiro que eu sei que uma galera tem. E sim, a minha avaliação, que foi feita há tempos atrás, vai estar aberta no Instagram da analista para quem quiser ver e para quem vier a fazer comparação, desculpa, e para quem vier a fazer uso da ferramenta e fazer análise, poder comparar a sua com a minha, então a minha vai ficar aberta lá no Instagram da analista direto. A live envolveu um sério trabalho de convencimento, mas agora está finalmente agendada. Então sábado, dia 22 do 10, a gente vai ter às 10 da manhã, no horário da antiga live de sábado, mas eu vou divulgar isso várias vezes no canal, não precisa decorar nem nada. Vai ser uma live expositiva, onde vocês vão poder ter o primeiro contato com a ferramenta e aí perguntas que vierem a surgir vão ser direcionadas ao Insta da analista em questão. Não vão ser feitas ali na live, a gente não vai estar respondendo perguntas, não vai rolar aqui o Enei. A live é expositiva justamente para apresentar a vocês aí dali para frente, direto com o Instagram da analista. Acho que a gente tem aí um plus, algo a mais, de estar entrando na terceira temporada, na terceira trimestre de... na temporada do terceiro trimestre de 2022, o que vai ser um momento bem tenso em conjunto com o segundo turno da eleição. Então acho que vai ser um momento bem positivo para esse tipo de ferramenta, para aprender a lidar com estresse e tensão. E como tudo no canal é sempre feito com extrema transparência, inclusive a minha análise estará aberta lá, a minha análise da ferramenta. Importante deixar claro que eu não tenho qualquer vínculo comercial ou promocional ou de desconto ou parceria. Eu paguei a análise normal. Estou promovendo por ver algo, porque eu vejo como algo positivo para vocês. É complementar ao que eu faço. É uma coisa que eu tive que aprender de um jeito muito mais nocivo para a minha saúde, muito menos assertivo. E aqui tem uma ferramenta que possibilita ter uma visão muito mais clara e muito menos dolorida no processo como um todo. Então é simples assim. Eu, se vocês já notaram no Instagram, só sigo o meu perfil pessoal. Agora terá a segunda seguida do meu perfil no Instagram, o Investir com Sim, que será justamente essa ferramenta. Assim que a gente tiver a live, eu vou começar a seguir o perfil da análise, justamente para também quem quiser a referência conseguir ir direto dali. Eu vejo vocês no sábado, então. E como sempre, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera como melhor detalhe. Um beijo a todo mundo. Nos vemos no sábado, dia 22 do 10, às 10 da manhã, justamente para finalmente conseguir implementar aqui, apresentar para vocês uma ferramenta que eu achei muito positiva. Valeu, galera. Beijão!